Fala, galera! Bom dia, tudo bem com vocês? Desejo para todos nós uma semana abençoada. Saiu hoje, no Diário de Santa Maria, a terceira parte do meu texto A Política Não É Um Jogo de Cassino. Como normalmente eu tenho feito nas últimas semanas, eu pretendo ler aqui o texto na íntegra para vocês, tá bom? Vamos lá, então. A Política Não É Um Jogo de Cassino, parte 3. O tempo não para. A cada momento, as condições no Brasil e no mundo são outras, com novas ameaças e novas oportunidades. Além das significativas mudanças geopolíticas que ocorreram nas últimas décadas, assistimos ao início de uma nova onda de avanço tecnológico, criação de robôs dotados de capacidades cognitivas cada vez mais aperfeiçoadas e tecnologias de coleta e processamento de dados e informação, que empurram as possibilidades de uma economia digital, além dos limites concebíveis no século XX. A revolução tecnológica do século XXI põe em risco empregos rotineiros, de baixa e média qualificação. Países que historicamente investiram pouco em seu capital humano e não estão integrados aos centros produtores das novas tecnologias, estão e estarão diante desafios insuperáveis. O Brasil é um desses países, embora é inegável que, a partir do final dos anos de 1990, o governo eletrônico se desenvolveu no Brasil. Por exemplo, há algum tempo, a entrega da declaração do Imposto de Renda é digital. Outro ponto de destaque é que o Brasil está na vigésima primeira posição do ranking internacional Open Data Barometer, que compara os países que mais utilizam da internet para promover transferência e melhoria na prestação de serviços ao cidadão. Há muito a avançar. Quanto ao capital humano brasileiro, estamos muito mal. O Banco Mundial lançou neste ano o relatório de capital humano brasileiro investindo nas pessoas. O relatório aponta que, por causa da crise sanitária, crise econômica e educacional dos últimos dois anos, o Brasil perdeu o equivalente a uma década de progresso no índice de capital humano. Uma criança brasileira nascida em 2021 perderá, em média, 46% do seu potencial total de desenvolvimento. Em 2019, este percentual era de 40%. Entre as recomendações dadas pela organização para reverter este quadro negativo, estão medidas para garantir o retorno e a permanência de crianças e adolescentes na escola, além do fortalecimento do sistema público de saúde do país e do programa brasileiro de transferência condicionada de renda, anteriormente dominada a Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil. Além dessas urgentes e essenciais medidas, será necessário investir mais e melhor em políticas ativas de treinamento, recapacitação e recolocação em substituição de velhos empregos, pela criação de novos, possa atingir o maior número de pessoas e de modo mais equitativo possível. Todos estes desafios exigem complementação dos esforços do Estado, da sociedade e do mercado. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam do texto? Se gostaram, dá uma curtida, por favor, compartilha e siga o meu canal. Já estamos chegando a 350. Pelo visto, eu vou ter que fazer a dancinha, né? Grande abraço, pessoal. Fui!